Bora pra análise sem spoilers do filme Hypnotic Ameaça Invisível E esse aqui é um filme de ficção científica que vai trazer o detetive Danny Rourke Ele vai investigar ali uma série de crimes ali que vai ter a ver ali com uma distorção da realidade E lá pelas tantas ele descobre que esses crimes aí podem estar relacionados ao desaparecimento da filha dele Eu já antecipo aqui pra vocês que eu adoro esse tipo de filme Eu gosto muito dessa pegada de ficção científica e ainda uma tensão Essa pegada meio thriller de investigação Mas confesso já que esse filme me decepcionou em alguns pontos Esse filme tem bastante ação e bastante suspenso que eu gosto E tem também o conceito de hipnose e tal que eu achei bem interessante Mas o que me incomodou muito foi a maneira como essa hipnose foi trabalhada Assim com uma parte muito mágica acontecendo Era tudo muito rápido, mágico e sem muita explicação Então não gostei muito É, o roteiro aqui usa alguns recursos que tornam a história ser muito fácil de ir pra um caminho ou pra outro Tanto a hipnose ela é vista como algo, como a Gabi comentou, muito mágico Ou qualquer coisa é resolvida através da hipnose Como o próprio roteiro usa esse recurso pra resolver situações extremamente mirabolantes De uma maneira muitas vezes boba, né? E foi esse aspecto que eu acho que realmente acabou minando um pouco a minha experiência com esse filme É, não há regras, não há limites Tudo pode acontecer num passe de mágica e sem questionamentos É, na minha opinião faltou justamente isso, né? Quando a gente tem um universo interessante Eu acho que é interessante a gente delimitar as regras daquele universo O que que pode e o que que não pode dentro daquelas regras Pra gente criar uma expectativa O filme às vezes pode subverter essa expectativa Mas a gente sabe mais ou menos como é que aquele universo funciona E aqui não Tudo pode, tudo pode ser inventado Porque tudo pode ser uma ilusão E aí isso na verdade pode ser aquilo Aquilo pode ser isso, né? Então meio que o filme cria alguns mecanismos Como um deus ex-máquina pra resolver situações Que a gente imaginava que não poderiam ser resolvidos E num toque de mágicas e hipnose o filme resolve Ainda assim o filme traz uma narrativa que te envolve Ele é interessante Esses mistérios e algumas coisas de segredos Que tem entre os personagens Eu gosto disso A parte de ação, a parte do suspense Realmente me entretém Agora o problema são essas outras questões que a gente comentou antes É, o aspecto de ser um filme de ficção científica Me pega que eu gosto um pouco da ambientação E do que a gente vê aqui Mas vários desses elementos do roteiro Não são bem trabalhados O filme ele tenta ensaiar uma outra reviravolta Que eu não vou comentar aqui Mas até essa parte do filme eu não acho tão boa também, né? E o filme ele tem aquele aspecto de ser um roteiro muito explicadinho Em alguns momentos o filme ele beira um confuso ali Mas óbvio pra quem tá atento tá entendendo Mas o filme mesmo assim faz questão de explicar, né? Tem uma cena ali que tem dois personagens Que eles basicamente estão explicando pro espectador O que que tá acontecendo E a gente já tava sacando O filme ele já tá mostrando Mas mesmo assim ele faz questão de explicar E a gente gosta bastante do filme A Origem Mas assim, dá pra ver nitidamente Que rola uma inspiração muito forte aqui desse filme No filme A Origem É, tanto em aspectos visuais A fotografia em vários momentos remete A algo que a gente vê na origem, né? A distorção de realidade A maneira como visualmente isso é representado Lembra bastante o filme Inception, né? Que esse é a origem que eu gosto bastante E até a maneira como o roteiro trabalha alguns conceitos, né? Então eu vejo que aqui foi trabalhado de uma maneira análoga Mas de uma maneira que eu não gostei tanto Mas antes da gente continuar esse vídeo Já se inscreve no canal e clica no sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as redes sociais Nosso Instagram também tem muito conteúdo maravilhoso por lá A gente tem TikTok Enfim, os links estão aqui na descrição do vídeo E lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo Que é importantíssimo pro canal E quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Budog Nerd E com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal E o roteirista e diretor é o Robert Rodriguez Que também fez Alita, Sin City, Machete e vários outros É, eu acho que o maior problema desse filme aqui É essa falta de compromisso em escrever algo mais crível, menos mágico, né? Eu gosto bastante de histórias que vão pro lado da fantasia ou da ficção científica, né? Mas aqui o filme ele realmente não tem compromisso em vários momentos com a história, né? E a parte técnica pra mim eu acho que tá ok O CGI tá ok nesses aspectos aqui O filme não me incomodou tanto É, de atuações tem umas que eu gosto mais, outras menos O Ben Affleck pra mim tá um pouco robótico, um pouco artificial E olha que eu gosto dele Mas aqui eu não gostei muito Já Alice Braga pra mim, assim, é o ponto mais positivo que esse filme tem Eu adoro ela como atriz Aqui no filme ela tá muito interessante A personagem dela tá muito legal de acompanhar E os outros personagens estão mais esquecíveis É, e o filme ele tem uma cena pós-créditos Que adiciona ali alguns elementos na história, né? Mas a gente já não gosta também dessa cena pós-créditos Pelos mesmos motivos que a gente comentou aqui no filme, né? Mas fica aí a dica pra galera E esse é um filme com uma premissa interessante A gente ficou bem interessado Mas acaba pecando por não ser muito marcante E não ser muito original Aliás, esse filme aqui estreia dia 26 de outubro nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer o convite Pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas E preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal Bom, então com relação à nota final pro filme Hypnotic A gente teve uma pequena divergência aqui A minha nota final, ela é 2,5 Justamente porque eu não gostei de alguns aspectos do roteiro aqui Que tem algumas soluções mágicas Uma falta de regras aqui na construção do universo aqui do Hypnotic E por isso eu achei o filme um pouco mais que uma pegada mediana Já a minha nota final pro filme é 3 Eu achei realmente essa parte bem irritante Quando traz, assim, essas resoluções mágicas em que tudo pode Sem regras, sem nada Mas ao mesmo tempo eu me diverti naquele tempo que eu assisti o filme Então por isso minha nota é 3 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda Comenta aqui embaixo, dá um like E te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima E até a próxima